Você está no canal de Opismu. Seja bem-vindo. Aproveite. Aproveite. E aproveita pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente não vê a hora de chegar a 600 inscritos, para conhecer o vencedor do nosso concurso, que vai levar a cauda dupla como prêmio. E já aproveita também e fala pro seu amigo se inscrever aqui no canal, e votar no seu animal preferido. Vai me dizer que você não tá afim de levar a cauda dupla. O que está esperando? Bora lá chamar a galera pra votar. E aí 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 Te vejo amanhã. Fica com Deus. Fica bem. E aí E aí E aí E aí E aí